Call up, I ain't the wind, that, devil try to get his leg back Call up, you, spin, that, pull up, you, spin, that, let's go Caraca, cê tá brava, vem lançar comigo Bora, bora Você é pra frente, pra frente, ó o frio, cabeça vira e bora Toma, toma, oi, toma, toma Você é pra frente, pra frente, ó o frio, cabeça vira e bora Toma, toma, um, dois, três, pula Vem, toma, toma, toma I can't have my Gucci on, I can't wear my Louis Vuitton Tukang tahu bahwa ini adalah kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata bawa kayu não sei, não sei, mas eu amo você slibow 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 Bukan, bukan, bukan cinta-cinta